É muito filho da puta Pra pouco dedo do meio Pra pouco dedo do meio Pra você que inveja muito Eu já tô de saco cheio É muito filho da puta Pra pouco dedo do meio É muito filho da puta Pra pouco dedo do meio Pra você que é recalcado Invejar os outros é feio O mundo não é mais o mesmo Várias amizades fáceis Na sua frente Que é seu bem Pela só está sua desgraça Só sabe me criticar Quando eu tenho um progresso Mal sabe que a inveja É a razão do meu sucesso A humildade é a essência A sua vitória é a minha vitória Mas como posso torcer Pra quem só quer minha derrota E é por essas iota Que eu já tô de saco cheio E agora eu manda sim Manda sim Manda sim É muito filho da puta Pra pouco dedo do meio É muito filho da puta Pra pouco dedo do meio É muito filho da puta Pra pouco dedo do meio Pra você que é recalcado Invejar os outros é feio O mundo não é mais o mesmo Várias amizades fáceis Na sua frente Que é seu bem Pela só está sua desgraça Só sabe me criticar Quando eu tenho um progresso Mal sabe que a inveja É a razão do meu sucesso A humildade é a essência A sua vitória é a minha vitória Mas como posso torcer Pra quem só quer minha derrota E é por essas iota Que eu já tô de saco cheio E agora eu manda sim Manda sim Manda sim É muito filho da puta Pra pouco dedo do meio É 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 Obrigado.